Ah cara, eu não sei, eu tô meio triste A morena não quis mais falar comigo só porque a gente tava sem camisinha Então eu disse pra ela Gata, tudo bem se eu der um nó na ponta da fimose? Ela não falou mais comigo Interrompemos a programação para exibição do horário eleitoral gratuito e obrigatório A partir de agora, todos os canais ou qualquer via de escape que você optar Será uma perda de tempo Não há escapatória Não adianta se esconder Oh porra Nem dentro da privada Meus amigos, estamos em época de eleição Você tem alguma ideia da origem da palavra eleição? Eleição é de origem do latim erectio Que é o som que o meu tio faz quando espirra Te enganei Você aí, cidadão que está cansado Está insatisfeito com a atual situação deste país Não aguenta mais toda essa corrupção E a situação precária que muitos de nós somos obrigados a passar É engraçado que você vai lá e compra meia de estudante Pra ir no cinema, mesmo sem ser estudante Porque o sistema lá não é rígido Mas nessas horas tudo bem o sistema ser falho, né? Você está tirando vantagem Ah, mas isso aí foi uma crítica ao Facebook Se você for parar pra analisar Você está cansado Você está farto Você está exausto Você está se masturbando vendo uma foto do Ben 10 Ai caramba, ele sabe de tudo Eu estou usando uma garrafa de uísque como microfone Porque a vida é como uísque Uma bosta Você não aguenta mais escolher entre um senhor de língua presa Um analfabeto que não consegue fazer renda música com a mão esquerda E um alienígena que vem pra terra de 4 em 4 anos Você quer mais opções e você merece mais opções Nós viemos salvar esse seu cu largo Olá, meu nome é Márcio Eu sou dono de uma papelaria E eu estou vindo aqui fazer esse self merchandising Pra vender essa ideia pra vocês De que eu sou aí um presidente em potencial Uma das grandes vantagens de você votar em mim É que eu sou gente como a gente, entendeu? Diferente do Jairo, meu concorrente Que é uma vassoura Pronto, história é essa de gente como a gente Eu não sou gente agora, então E eu tenho grandes ambições pra tirar esse Brasil da lambança que tá Começar pela beleza desse país Que tá muito feio, né pessoal? Vamos combinar Então a partir do primeiro dia do meu mandato Eu vou começar a colar folhas de papel homasso pelo Brasil inteiro Papel homasso que você não sabe o que é É só uma folha normal com a foto do Jensen Ackles Que é um homasso mesmo, né? Dessa maneira nós vamos ter um país cada vez mais bonito E uma coisa que pode parecer simples Mas é de fundamental importância pra que nós mantenhamos um país em paz É que eu sou muito bom no origami E dessa maneira nós conseguiremos impressionar ali os países do extremo oriente Pra que nós fiquemos livres de qualquer ameaça de guerra nuclear Porque ninguém quer isso, né pessoal? Vamos combinar isso aqui também Eu sei fazer várias coisas usando origami Eu sei fazer o Mickey Mouse antes de ser desenhado Eu sei fazer também um laptop Que fica quase imperceptível a olho nu Se você olha aí de longe você já deve estar achando que é um laptop propriamente dito Vote em mim Eu sou o Márcio, dono da papelaria Quem vota inteligente, vota em Márcio da papelaria E quem não votar é porque foi estuprado pela tia Para Márcio da papelaria, vote 1 Oi, eu sou o Arlindo E eu tenho Alzheimer O legal é que eu não vou nem lembrar de roubar o povo brasileiro Oi, eu sou o Arlindo Eu já falei que não é pra brincar com Alzheimer Mas ele é meu único amigo Com a característica notável de esquecer dos problemas O Arlindo é a cara do Brasil Vote 2 para Arlindo Olá, meu nome é Clarício E eu sou sem dúvidas o homem mais sensato dessa caralha Eu acho extremamente válida a indignação E realmente é um absurdo Que o Neymar ganhe rios de dinheiro Enquanto os professores estão aí Numa luta que parece ser em vão Para ganhar um salário de bosta Por isso, eu vos apresento a seguinte solução O projeto Professores Doam Seus Salários Para Neymar Gente, vocês vão ter que me desculpar Mas alguém tem que vir falar a verdade aqui Nós estamos em ano de Copa E o Neymar O Neymar é o herói do Brasil E ele precisa de toda ajuda e de todo apoio Para trazer uma alegria para esse povo que anda tão triste Você, você já viu mais gente reclamando da escola Ou reclamando da Copa? Pois bem É porque Copa é muito melhor que escola Eu sei que o salário do professor é muito merda Mas eu acho que se juntar o de todos os professores Quem sabe não dá para ajudar o menino Ney a comprar, sei lá, de repente uma chuteira nova O povo não precisa de educação Ser refém do estado é bom demais Vamos para cima, Brasil! Eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor Vote 3 Clarício Para um Brasil mais alegre Eu não sei porque eu vim fazer isso aqui hoje Eu não sei, eu não sei Nossa, eu estou virando casa grande já Eu não sei, eu não sei Eu estou muito irritado hoje Eu tenho motivo para estar irritado Vocês viram aquela putaria que aquela pica roxa gigante fez naquele filme lá? Eu cheguei em casa, eu tive que aspirar a Mary Jane Eu tive que aspirar Aspirar em só metade Porque o Aécio Neves tinha cheirado a outra metade O cara cheirou a minha mulher E você achou que eu tinha ido embora Mas eu não sou o Homem-Aranha Eu sou o Miranha E agora que eu estou me aventurando no meio da política Eu quero lançar Essa proposta Esse projeto O projeto chamado Vai Tomar no Cu Singaro Porque se você fuma Singaro Você já perdeu a batalha Você está entregue Vai Tomar no Cu Singaro Sempre que você vê alguém Fumando Singaro na rua Fala Vai Tomar no Cu Singaro E é assim que nós vamos mudar esse país É assim que nós vamos virar essa chave Vote agora no Miranha Pra ter um país da hora Um país bacana E um país sem gente Postando no Story Ai vai ver minha última foto No feed Que não entregou Aaaaaah Vocês devem estar procurando um candidato Que vá fazer uma diferença notável pra sociedade Um candidato que acabe com doenças como miopia Achar que coelho é animal de estimação Um candidato que possa te explicar o final da série Lost Mas eu não sou mágico Eu sou o Gorman Saruel Vote em Gorman Saruel O candidato que até poderia ter direcionado alguma parte de sua verba para propaganda política Mas preferiu investir em sua carreira de sertanejo universitário com o hit Amo você, amo sua irmã Eu amo você Eu amo você E amo a sua irmã Eu amo você e amo a sua irmã Eu amo você e também amo a sua irmã Sabe, cara, o mundo precisa de mais representatividade O Brasil tá cansado desse padrãozinho Que todo ser humano tem que ser bípede, ter olhos e boca, HPV Ninguém quer viver numa sociedade assim, cara Vote no Jairo por um Brasil mais igual O Jairo não tem número porque meio que ninguém se importa E agora que você já tem uma variedade incrível e de extrema qualidade Você pode avaliar o vídeo deixando seu gostei E comentando aqui embaixo em quem você votaria e o porquê E pessoal, é óbvio que esse vídeo, como a maioria das coisas que eu faço Não passa de uma brincadeira Esse é um momento que pede total seriedade E é um momento de conscientização Então eu gostaria...